O programa do cara é não sei o que, às 10, mas passa às 10 e meia. Exatamente, exatamente. Uma plaquetezinha aqui, rapidinho. Lassare Senamon Take One. É só esse take. É. Takes únicos. Costuma ser assim, né? Takes únicos, né, cara? Geralmente é o melhor, é o primeiro. É o take único, cara. Take único, também. Inclusive, nada de videotape, hein? Sou adepto disso. Tudo ao vivo? Normalmente, quando vai fazer de novo, já não fica tão bom. Portanto, valendo. Mas, Sari, pô, eu olho pra você, cara. A primeira coisa que eu lembro, sabe o que é? Você não passa a ideia. Tenho, inclusive, um certo receio em saber. Não, veja bem. Você é um grande especialista, um grande artista americano, que foi... Ele é um sujeito único, né? Que é Frank Zappa. Frank Zappa, cara. Que é precoce, né? Precoce. Em muitos sentidos, né? Começou como baterista, é isso? Sim. 12 anos. Mas, assim, ainda adolescente, fez uma apareceu na televisão maravilhosa, tocando uma bicicleta. É incrível essa... Quem seguraria Frank Zappa? Quem? Ah, acho que ninguém conseguiu segurar, na verdade. Quem conseguiu segurar Frank Zappa? Ninguém conseguiu segurar. Assim, após a morte dele, o legado e, enfim, a biografia a partir daí, né? Como a obra foi administrada pela família e tal, isso é um pouco mais confuso, né? Sim. Mas, em vida, se você pensar na época em que ele viveu, dificuldades para se gravar e o ritmo de trabalho dele, se você considerar que, em vida, o cara deixou 50 discos gravados, é uma coisa absolutamente absurda. É. Porque você tem que considerar que, naqueles tempos, para gravar era mais difícil. E a gente está falando de um cara que gravava com, sei lá, 10 caras, passavam meses ensaiando antes de ir para uma turnê, ensaiavam as músicas dos discos nas turnês, por isso que é legal de ver que muita coisa legal do Zappa, que está no disco, sei lá, de 74, você vê que em 72 ele já estava tocando aquelas coisas para ir, né, mais ou menos moldando, na hora de chegar na gravação do disco, já sai de um jeito especial. Então, putz. Você considerar as condições da época em que ele viveu e o que ele produziu, acho que não teve ninguém parecido, eu diria. Sim. O primeiro disco que chegou na minha mão e está comigo até hoje é o New York, o disco gravado ao vivo. É uma excelente. Foi a introdução? Foi a introdução? Começou por aí? Começou por aí. Começou por aí porque eu tinha uma fixação por rock progressivo na época, mas daí chegou uma colega de colégio e falou assim, ah, e o Zappa? Eu falei assim, ah, não conheço. Ah, ela trouxe o disco, nunca mais devolvi. Eu acho que é uma coisa super Zappa, inclusive. E naquele disco, a gente já começa a perceber que o Zappa era um descobridor de talentos, Terry Bosley, por exemplo. Aí, Dona. Ah, bandas incríveis, né? Os irmãos Becker. Sim, sim. Tom Malone. Exatamente. É só Lou Marini. Eu me lembro que você serve de Lou Marini e dos Blues Brothers. Exato, cara. Blues Brothers, exato. Para você que gosta do filme Blues Brothers, o rapaz do sax. Está lá, está lá. Ele está lá. É demais. Então, você, uma banda espetacular. E eu lembro que o Mike Brecker, ele começou a usar uns efeitos de pedal no pistão. Uma coisa muito... Harmonizer. O legal de começar por aí é que você começa por um aspecto legal do Zappa, que é a apresentação ao vivo, né? O Zappa ao vivo era muito, muito diferente também dos discos, né? Era um acontecimento, né? O que é a apresentação do Dom Pardo? O Dom Pardo. Do Saturday Night Live. Eu lembro que as primeiras conversas que a gente teve de zap, você sempre falava Dom Pardo. Dom Pardo. Take it away, Tom. Take it away, Don. This is a true story about a famous criminal from right around Chicago. E a famosa audience participation, né? A participação da audiência. Era isso que o Zappa queria sempre, assim. Ou para brigar, discutir, para provocar, xarap, não sei o quê. Mas, enfim, queria todo mundo participando. E, pô, se você considerar que no meio dessa bagunça você tem, sei lá, 10 músicos feríssimas tocando, cada um com um repertório de, sei lá, 80 músicas na cabeça. Você viu um documentário com o Chad Walkerman, batera? Ele tinha, acho que, 150 músicas do repertório na cabeça, assim. Daí você fala, quem são esses caras, né? É, é, é. Por quê? E não é careta o som, né? Não é careta. Como muitas vezes o pessoal da Fusion, né? Do Jazz Rock. Aquela era uma coisa meio assim, tipo, meio pochete, né? Tipo, Batman. O único que se comparava, assim, em loucura era o Mahavishno. Sim. John McLaughlin. É, porque aí parece que o bicho pegava mesmo. Mas ele era, tipo... Então, mas é que parece que ao vivo a Mahavishno era uma coisa também explosiva demais. Assistia em 78. Mano, festival de jazz aqui no Palácio das Convenções. Mas foi espetacular. Ah, então. Foi espetacular. E tem uma turnê famosa do Zappa com a Mahavishno, né? Mothers e Mahavishno. O Chester Thompson, batera do Zappa, entrou pra banda porque o Zappa viu a Mahavishno. O Zappa via a Mahavishno e falava, nossa, esse batera, né? Essa galera. Eu vou botar mais um batera na minha banda. Olha isso. Uma coisa meio Ornette Coleman, né? É, exatamente. Não é isso? Porque eram os caras meio do jazz. Daquele jazz meio que cheirava estranho, como o Zappa dizia, né? Que ele falava, o jazz não está morto. Ele só tem um cheiro esquisito, né? É isso, não é? É, porque, sei lá, teve também muito aquela coisa. Ah, o Zappa faz jazz rock, jazz isso, não sei o que. Ele falava, não é bem isso, né? Também não é bem rock. Ele fazia música serial, mas ele fazia... Dirtworks. Exatamente. É um disco espetacular. É muito bom. Bom, eu sou suspeito, né, Maísa? Não, mas você não é. É, é porque eu gosto de praticamente tudo. É que Dirtworks foi o segundo disco pra mim. E daí tem, inclusive, uma faixa com dois violões, assim. Naquele shut up and play a guitarra, tem ele também fazendo uns tributos ali a uma galera, uma coisa mais acústica. No Tinseltown Rebellion também, que é outro ao vivo, que ele presta um tributo. Ó, o Dimeola. Ó, o Dimeola. Ele faz uns riffs iguais. É um dos grandes mestres do violão, né? O Zappa gostava de coisas dispares, digamos assim. Então, ele fala lá dos caras mais da música serial e tal, de muita gente do blues, mas aí em algumas listas que ele fez de sons que ele gostava, ele fala de Black Sabbath, de Bond. Que louco. Então, ele tinha uma abertura, eu sei que ele recebia muita gente na casa dele, né? Tem muitas histórias na biografia dele, na Real Frank Zappa Book, tem as histórias do Hendrix dormindo no sofá, enquanto a gay, a mulher dele, cortava a unha do Hendrix. Ah, que fofo. E coisas do gênero, assim. Mas que Steve vai e fala assim, eu quero trocar na sua banda. Ah, sim, é, tem. Ele fala assim, ah, mas veja bem. Ele disse, não, eu acho que eu sou capaz. Ele disse, não, eu acho que não é. Ele tirou as músicas. Não, eu partitirei todas. Ele tirou as partituras, é. Eu li depois que alguém que não foi o Zappa comentou sobre esse episódio, assim. Daí quem estava entrevistando tenta confirmar. Mas ele tirou tudo mesmo? E daí a galera falou, tirou, assim. Talvez não tivesse 100% certo e tal, mas de fato o cara caiu pra dentro. Eu posso tocar com você. E o Zappa abria espaço. E o Zappa também ficou muito marcado ao longo dos anos por ter tido problema com gravador e com músicos, né? Ele teve algumas rusgas com músicos e tal. Não, não, teve, tem aquela, a turnê de 88 foi a última turnê com banda. Porque teve um complô de alguns músicos, teve uma treta entre os músicos e o Zappa falava, não, vocês trabalham pra mim, né? Então vocês vão ficar brigando. E ele encerrou aquela turnê por causa de uma treta de músicos da banda. Tanto que o disco que sai logo depois é The Best Band You Never Heard In Your Life. E segundo os especialistas, era uma das grandes bandas do Zappa, do final dos 80, mas eles terminaram e o Zappa não tocou mais com banda por causa desse episódio. Tinha gente que falava que ele era muito ditador, tinha gente que falava de grana, tinha gente que, enfim, tem sempre alguém que reclama. Não era, não gostava de drogas. Na biografia do Ozzy tem uma história. É genial o que ele fala sobre as drogas. Na biografia do Ozzy tem uma história engraçada, que também teve um encontro das bandas e os músicos do Ozzy queriam alguma coisa. E aí quem descolou foi alguém da banda do Zappa, mas falou, meu, você não pode falar pra ele de jeito nenhum. Ele que disse, não se drogas, você pode ficar como seus pais? É possível, é possível. Ele não gostava, de fato. Disse que experimentou um pouco e tal. E eu me lembro há pouco tempo, em São Francisco tem muita gente que fala sozinha na rua. Mas eu lembro de ver um cara correndo assim na rua e gritando pra quem quisesse ouvir, é incrível que o Zappa era careta, como pode uma coisa dessa? O cara com os quatro quarteirões, sozinho, falando isso indignado. Ele falava, como pode um cara que fazia aquele tipo de som ser careta e não gostar de drogas e, de fato, não curtia mesmo. Reflexões do Zappa no Brasil. Tinha escrutinais em band, inclusive toquei com eles, cantei Big Legana com eles, exato, no Barbo & Stitch com aquele guitarrista. Ike Willis. Exatamente, cara. Eu fiquei muito nervoso. Acredito. Eu vi o Zappa em 84 e com o Ike Willis na banda. Ray White, era uma bandaça. E esse show que eu vi, o seu amigo Paulo Ziner estava lá. Sim, sim. Diz-se, diz a lenda que ele dormiu. Durante o show? Durante o show, porque o André Cristóvão que conta essa história. O André Cristóvão? O André Cristóvão estava nesse show também. E o André Cristóvão foi buscar o Paulo Ziner no aeroporto e foram direto para o show. E o Ziner estava cansado e disse que apagou no show, cara. Que loucura. Você pode confirmar com isso, é verdade ou não? Eu vou conferir. Eu vou fazer uma ligação daqui a pouco para o Paulo Ziner. Vou confirmar. Ziner tem essas histórias, né? É, parece que ele dormiu. E, curiosamente, eu conheço várias pessoas que estavam nesse mesmo show do Zappa que eu vi. Tem uns cinco, seis brasileiros espalhados ali. Posso fazer uma confissão? Eu sim. Certa feita. É. Dormi num show do Ernesto Pascual. Ah, acredito. Três horas e meia. Eu estava virado. Sempre dependendo das condições, é claro. Dormi. Mais show aqui, mais valor. Minha namorada me acordando no fim, falando, vamos embora. Eu falei assim, não, e o show? Assim, já acabou. Uau, puxa vida. Reflexo, outros reflexos de Frank Zappa no Brasil. Quando surgiu um sujeito que na hora já me pegou de assalto, assim, eu passei a ser o maior fã, o maior fã, a Rico Barnabé, quando pintou Clara Crocodilo. Lá em 78, no festival da USP e tal, eu ouvi aquilo, acho que era de versões eletrônicas, eu falei, cara, isso é muito Frank Zappa, isso é muito Frank Zappa. Pintou o disco que era o Clara Crocodilo. Eu passei em todos os shows, todos os shows eu fui. Eu fui ao show dele em Salvador. Anyway, virei um grande especialista em a Rico Barnabé. E aí sim, eu lembro que em uma determinada entrevista, já perto do fim dos anos 80, perguntaram a ele, e aí, você tem a ver com Frank Zappa? Eu falei assim, não coufe. Você também pode conseguir o seu orgasmo total, peça já pela caixa postal 6969. O seu exemplar de orgasmo, o alcance de todos, é um feliz orgasmo, ouvinte. Eu falei com ele já sobre isso. E o que ele disse? Durante um tempo ele, Frank Zappa brasileiro, quantas vezes não falaram isso, né? E eu me lembro que uma vez na TV eu fui entrevistá-lo e claro, fomos falar de Zappa e ele falou, ah, mais ou menos, não é verdade. Não é bem assim, e ouviu, mas ele não detectava. Até porque nessa época que eu conversei com ele, ele estava muito, assim como o Zappa no final da vida também, ele falava, ah, rock, sei lá, eu não faço rock, eu faço meio outra coisa. O Arrigo também estava um pouco, eu sentia um pouco isso dele, ele falava, ah, eu faço um outro tipo de som, né? É, música serial, aquela coisa. Mas os caras, tinha uns caras importantes aqui também para o Zappa, para a divulgação, digamos assim, do Zappa, bem ali nos 70, final dos 70 e tal, que era o Lu Gomes, eram os jornalistas, da Gomir Marquesi. E esses foram os primeiros caras que divulgaram o Zappa. E eu me lembro de ver uma vez na TV, talvez na Gazeta e tal, eles falando, estamos fechando, vamos trazer o Zappa para tocar no Lira. Paulistana? Exatamente! Mas como? Eu me lembro que o Lira, o Zappa, eu falei, meu, completamente louco, né? Era um fake news da época. Ah, fake news da época. Fake news da época. Não feitos na Macedônia. Envolvendo o Zappa e o Lira. Eu falei, nossa, é uma das coisas mais incríveis do mundo. Isso já sido uma coisa espetacular. Isso já foi possível. Eu fiquei conjecturando há um tempo atrás, sei lá, se ele tivesse vivido mais e tal, provavelmente nos anos 90 alguém teria trazido ele para tocar. Nunca veio. Nunca veio, é, nunca veio. Você já encontrou com ele? Eu estive na casa dele. E aí, como foi esse encontro? Ah, foi incrível, né? A gente começa a te colocar com a campainha, assim. Você sabe da história, né? Eu armei essa entrevista na TV, né? A entrevista acabou ficando para mim, porque era começo de MTV, eu estava trabalhando já, acho que no T.E.A. nessa época, com a Ana Butler. E a gente ficava conversando e tal, não sei o quê, falando de Zappa pra caramba. Aí, numa dessas conversas, sabe a lampadinha? Acendeu? Aqui. Exatamente. Era começo de TV, então a gente estava muito em contato com os gringos, né? Com a MTV americana. E nessa conversa, eu falei, pô, o Duizel, filho do Zappa, ele foi V.J. Ele foi V.J.? Ele foi V.J. Uau! Ele foi V.J. na MTV americana. Eu falei, pô, a gente podia tentar chegar ao Duizel. É. E aí, quem sabe, chegamos ao pai. Eventualmente. Um phone-nerzinho e tal. Aí, mandamos um fax. O fax. Isso aí foi em 91. Uau! Mandamos um fax pro... Você ainda não era V.J.? Ainda estava, acho que estava quase ali. Estava com ele... Eu já tinha começado a faltar no lado mesmo? Depois a gente chega lá. Foi no Rockblocks. Mas aí, a gente tinha contato com esse cara. Aí, mandamos um fax pra ele. Ah, Zappa, não sei o quê, não sei o quê. Na mesma hora, ele respondeu, ah, fala direto com a Gail. A mulher do Zappa. Uau! Aí, eu falei, nossa, que rápido, que coisa louca. Daí, mandamos um fax pra ela. Ah, beleza. Vocês querem o quê? Um phone-ner com os dois? Telefone? Ah, liga daqui a uns dois dias. Aí, quando eu vi essa facilidade toda, eu falei, posso ir aí? Aí, os caras, ah, beleza. Vem aí na quarta que vem. E foi meio isso, na verdade. Daí, nesse momento, eu falei, putz, o que eu faço agora? Eu ofereci na TV, né? Na começo de TV, a galera não topou. É mesmo? Mandar pela MTV Brasil. Eu acho que depois eles se arrependeram um pouquinho. Tenho certeza disso. Mas aí, eles falaram, ah, cara, não dá. Eles iam transmitir o primeiro VMA. Era o primeiro ano de MTV, né? E aí, não toparam. Daí, eu falei, então, eu vou por minha conta. Aí, fui por minha conta. Fiz a entrevista para o meu programa de rádio, Rock Report, no qual você participou. Rock Report! Exatamente, lógico. E aí, depois foi publicada na BIS, saiu numa revista e tal. E, de fato, eu fui bater na porta da casa dele mesmo. Te recebeu bem. Te recebeu super bem. Quem me recebeu foi ela, a Gail, né? Que morreu faz uns dois, três anos. E fiquei um pouco no jardim ali. Ela acordou ele, porque ele dormia de dia e trabalhava à noite. Isso era umas duas da tarde, exatamente. Daí, eu vejo, assim, no jardim, ela passando e empurrando ele pelas costas, assim, sabe? Tipo, cara, que feliz, acabei de acordar, não sei o quê. E aí, foi demais, né? Me recebeu super bem. Eu tinha, sei lá, 25, 26 anos. Muito começando também a atividade de entrevista e tal. Mas ele foi... Acho que ele percebeu também. Pô, o cara veio do Brasil. Até entende, mais ou menos. Não consegui nem fazer uma pauta, cara. Eu falei, que pauta eu faço? Não consegui fazer, foi tipo, fui falando. Vamos conversar. E foi demais. E aí, depois, entrevistei o Duizel no mesmo dia. Sim. E aí, o que foi louco, que eu acho que mostrou um pouco para a galera da TV... Na verdade, assim, depois me falaram que a galera se arrependeu um pouco quando perceberam isso. Não, você não entende. Eu estou puto da vida. Não, no dia seguinte, eu estou no hotel, a galera da TV me liga. Ah. Cara, os caras do Zappa ligaram aqui na TV para saber onde você está, que eles querem que você volte lá na casa dele para entrevistar um músico tcheco que estava hospedado lá, muito louco lá. O cara estava hospedado lá e o Zappa falou, eu quero que você fale com ele. Claro. No dia da entrevista. Eu falei, ah, beleza. Mas aí eu fui embora e meio que esqueci, né? Sim. O cara fez ligar para a TV para saber onde eu estava para eu voltar na casa dele no dia seguinte. E aí, eu voltei na casa dele no dia seguinte. Nesse dia, eu não vi ele estar dormindo. Mas fiquei com a Gueye, eu na cozinha, entrevistei esse cara na piscina. Eu nem sabia quem era o cara, tá ligado? Eu nunca tinha ouvido falar do sujeito. Eu sabia mais ou menos do que tinha acontecido na República Tcheca ali, que o Vaclav Ravel, que era um cara do teatro, era presidente, tinha sido eleito ali depois da saída dos russos. E o que eu sabia é que esse Ravel, que era um cara do teatro, na época do underground, ali no final dos anos 60, na República Tcheca ou Eslováquia, eles contrabandeavam discos do Zappa e do Velvet Underground, que era proibido. Imagino! Então, eles contrabandeavam esses discos. E o Ravel, quando ele assumiu a presidência, o que ele fazia? Levava o Mick Jagger e o Keith Richards para conversar com ele, chamou o Zappa, tentou fazer o Zappa virar, sei lá, ministro da cultura, alguma coisa do tipo. Que sensacional! E daí, o que eu sabia de República Tcheca era meio isso, o Zappa falou, entrevista o cara aí, meu. Que demais! Foi uma entrevista muito divertido. Foi uma entrevista na piscina, assim, entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas foi engraçado. Que sujeito complexo! E daí, serviu para eu ir duas vezes na casa dele, casa que foi vendida no ano passado, não sei se você sabe, por os 5 milhões e uns quebrados, para quem? 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 O estúdio vai com a casa, né? Para fraseando, Groucho Marx, minha admiração por ela, aumenta a graça de 5 minutos. Agora, depois de comprar a casa do tio, aí é que vai, né? Teve uma história que o Zappa ameaçou ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, a entrevista muito rolou, porque foi justamente nesse momento em que ele estava falando para as pessoas que iam ser candidato. Foi também, acho que, mais uma provocação, acho que ele não ia querer se envolver de fato. Até porque, no final daquele ano, ele detectou a doença e tal, mas, de fato, existia, existiu essa conversa de que, não, não, vou, quero ser presidente, e não era nem o partido liberal, era o partido libertário, era uma coisa bem pequena. Era uma provocação, era uma provocação. BABY SNAKES BABY SNAKES BABY SNAKES